Dia 172 Faço e refaço o que tenho a fazer E interrogo-me, censuro-me, elogio-me, ofereço-me oportunidades Nem sempre o resultado é o que eu gostaria que fosse Nem sempre sequer há resultado Também nem sempre sou o que as pessoas esperam de mim Ou o que as pessoas de mim reclamam Bato-me pelas ideias, bato-me pelas obras, bato-me simplesmente Aquilo que acontece depois não quer saber de mim Não me conhece, não pode reconhecerme E tanto faço e refaço que uma coisa e outra me parecem o mesmo Ainda que o mesmo possa ser já uma outra coisa E que outra coisa poderá ser? Que outra coisa poderá fazer-me menos dano, menos engano, menos tristeza? Esta realidade tem fome, alimenta-se de mim, está cansada dos sonhos, apetece-lhe surpresa É indiferente às harmonias, mas diga devagar a felicidade Que ainda vai no adro Repara com que facilidade caminhamos, amamos, sofremos E nos vamos depois embora Cada estrela tem milhões de céus, tantos quantos os nossos olhares Tantos quantas as vezes que nos cruzamos uns com os outros Sem reparar nos desesperados sinais de cansaço e solidão de cada um Fazer e refazer é o que faço Porque mais não há a fazer Uma coisa própria Vamos dizer Uma coisa boa Uma coisa boa Obrigado.